O incêndio na avenida 7 de setembro ocorrido na segunda-feira, dia 19 de abril, foi um dos maiores da história de Manaus. Quem viveu de perto o momento não vai esquecer o dia. O técnico de administração José Gonçalves estava dentro de uma das lojas incendiadas e relembra o pânico na hora da explosão. As pessoas ficaram com desespero, correndo totalmente em lugares incertos, não sabiam para onde ia. Tinha rumo de saída. Para o camelô João Landim, que trabalha próximo ao prédio que pegou fogo, o que chamou sua atenção foi a situação dos funcionários das lojas. Foi um corre-corre. Os funcionários querendo pegar, tentando tirar alguma coisa deles da loja, mas só que não deu tempo. Já Lilian Lima, proprietária de uma das lojas destruídas, recorre à fé para enfrentar o difícil momento. Pedi a Deus que não dê força.